Jesus invadiu a sábana Aff, que maravilha, hein? Eu descobri que o amor me ama tão bem Aff, que maravilha, hein? Eu descobri que o amor não é só algo, mas alguém Amor é verbo, tem nome É o homem Amor é verbo, tem nome Aff, que homem Amor é verbo, tem nome In this name, this is love Eu tô vivendo a sua corrida Ele é o pão da vida que mata minha fome Amei O som é verso de oração Me viu, sentiu Sozinho no quarto chorando em vão Amém, amém Seu sacrifício curou o coração Quem disse que rap não é adoração Mentiu Deus provou pra avô Zero oitocentos, é Jesus invadiu a cena Posturado, calmo, fé Não tem problema O eu sou, será e é Santo, santo, só tu é Você teu, se Deus quiser mais Deus me quer, então já era Eu só preciso de você Incansável em conhecer Anseio pra te ver e quando eu te ver Eu vou perceber o quanto eu ser linda e também vou dizer Aff, que maravilha, hein Eu descobri que o amor me ama também Af, que maravilha, hein Eu descobri que o amor não é só algo, mas alguém Amor é verbo, tem nome Ha, é o homem Amor é verbo, tem nome Af, que homem Amor é verbo, tem nome And this is name, this is love Eu tô vivendo a sua corrida Ele é o pão da vida que mata minha fome Eu só escrevo aquilo que deu dita Quer dizer que sai que ele rimou 22 Jackson não acredita Fé em Deus, nosso Senhor Eu só escrevo aquilo que deu dita 22 Jackson não acredita Adoração em cima da batida Nessa terra teu cantor Zero oitocentos, é Jesus invadiu a cena Posturado, calmo, fé Não tem problema O eu sou será e é Santo, santo, só tu é Você teu, se Deus quiser mais Deus me quer, então já era Aff, que maravilha, hein Eu descobri que o amor me ama também Aff, que maravilha, hein Eu descobri que o amor não é só algo, mas alguém Amor é verbo, tem nome Ha, é o homem Amor é verbo, tem nome Aff, que homem Amor é verbo, tem nome And this is name, this is love Eu tô vivendo a sua corrida Ele é o pão da vida que mata minha fome Ele é o pão da vida que mata minha fome Amor é o pão da vida que mata minha fome Ele é o pão da vida que mata minha fome Obrigado.